Olá e sejam muito bem-vindos, sou Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio aqui do Art Fortress, mais prazer ter vocês comigo, galera, tem muita coisa pra gente fazer, deixa eu vir pra cá e agora o que nós vamos fazer é deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago, beleza? Posso contar com você? Ok, então as plantas estão sendo processadas aqui devidamente, make shit from plants, a gente tá com problema de make shit from plants, por quê? Por quê? Eu não tenho nada pra fazer isso Ai, eu acho que eu não tenho mesmo, deixa eu olhar uma coisa Oh, meu Deus, big tail Na real, eu tenho big tail slurry Um segundo, pessoal Ok, pessoal, de fato, a gente tem um monte de big tail slurry aqui, tá dado? Um monte, um monte, um monte, um monte E a grande questão é o seguinte, eu preciso fazer com que isso aqui tenha construído, eu realmente preciso Então, eu vou criar, eu vou criar aqui um labor, vou adicionar aqui, um labor 3 E esse labor, ele, a única coisa que ele vai ter vai ser pressing E ele vai ter building, porque, sei lá, não sei se vai precisar de building, mas eu vou colocar aqui, ó Building, certo? Building, basicamente isso Ok, e agora nós vamos pegar uma pessoa que não está fazendo nada Que é raro, vou ser muito sincero Esse paper maker aqui, ó, mincot, there is the paper maker Vou colocar ele e vou ativar aqui Tranquilo? Somente o selecionado E é isso, como é que é o nome dele? A gente vai seguir esse cara Mincot, perfeito Vamos achar o mincot aqui rapidinho Ok Vamos seguir ele um pouquinho O que ele vai fazer? Está estocando alguma coisa, é o trabalho dele anterior Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa Em teoria ele deveria, bom, ele foi em socializar Ele realmente está sem trabalho É muito estranho aquilo lá não ser feito Muito, muito, muito estranho Pronto, a gente já viu que esse não é o problema Então, qual seria o problema, cara? Realmente não entendo Aquilo ali precisa ser feito, senão eu não vou conseguir fazer papel Screw Press Deixa eu cancelar isso aqui Deixa eu construir de novo o Workshop Screw Press Screw Press Liquids, ok Millet Utilize with Quiet Não tem nada demais aqui A gente utiliza o mecanismo Ah, será? Ele precisa ser mecânico? Talvez Desambulso Eu tenho uns dois Utilizadores de bauxito Perfeito Talvez ele precise ser mecânico também, galera Geralmente é assim, tá? Vamos colocar aqui Que são details Clicar aqui Vamos colocar mecânico O que é que eu achar? O que é que eu achar? Ele já tá ali? Aqui, pronto Exatamente, dá E agora vamos seguir nosso amigo de novo Que é o Moncote Mas ele vai continuar sem trabalho Ele foi fazer outra coisa Tudo bem Isso aqui também é útil Mas não era exatamente isso Que eu gostaria que ele fizesse Ai, ai Deus do céu Por que é tão difícil? Misturando o Fischer Dwarf A gente fez alguns Pig Iron Bars Ok, ok Eu quero Eu quero acompanhar esse cara um pouquinho Pra ver o que ele vai fazer aqui Continua fazendo no outro Cage Traps Tá, tá ok Os Cage Traps é uma boa Nós temos Não tem problema não ter Ok Fez mais uma ali Não tem algumas Tá vendo? Uma, duas, três, quatro Não tem quatro Todo o resto já tá armado Legal Armar as armadilhas demora Tipo, zilhões de anos É incrível Chega a ser insano Pra falar a verdade Demora muito, tá? Eu quero continuar acompanhando Um Moncote Porque eu quero ver O que ele vai fazer Depois que ele terminar De fazer isso, galera Pessoal, nem acredito Era exatamente isso Agora ele construiu Ele tá construindo exatamente O Press agora Isso vai nos possibilitar A criar nossos livros E tudo mais Que é uma coisa Que eu queria fazer Há muito tempo aqui Inclusive, eu coloquei Os necromantes Pra serem os bibliotecários Não foi à toa Opa, alguém entrou Em Strasmode A gente vai olhar isso agora Eu coloquei os necromantes Pra serem bibliotecários Não à toa Porque se o cara Virou necromante Quer dizer que em algum momento Ele teve acesso A algum codex necromante Então pode ser Pode ser Que ele sendo o bibliotecário Ele sendo o escribão de lá Eles vão acabar Criando em algum momento Um codex necromante I don't know Pode ser que aconteça Eu quero ver isso E vai ser muito legal Se isso acontecer Tá, Masterpiece Quem? Bullion Foi Possessed Possessed é meio Mas tudo bem Cadê o Cadê você, velho? Cadê o cara? Transmundo Tá aqui, ó Pronto Qual que é a habilidade dele? Stone Maze Stone Carver O que ele vai fazer? Carpintaria O Stone Carver? Sinceramente, não sei Vamos ver Ele tá indo clamar o workshop Ele já clamou ali Um Stone Workshop Tá, tá coletando material Coletando material Tomara que ele não fale Ah, eu preciso de alguma coisa Clamou Stone Workshop E já começou a construção Ok? Legal Vamos ver o que ele vai fazer aí pra gente Essa foi boa Só porque a gente não teve que correr atrás de material nenhum Não correu o risco do cara morrer Yeah Boa, boa, boa O cara já tá construindo alguma coisa Aqui, ó Ele já tá transformando o Slurry em Paper Boa, finalmente Dar nós vamos poder fazer Codex Ah, eu não sei Dá pra eu mandar fazer Make Codex? Make Book? Acho que isso não existe Make Codex? Não Como é que a gente vai fazer os livros, pessoal? Eu vou dar uma olhada nisso na Wiki depois Porque eu confesso que eu não tenho certeza Eu sei que você precisa da biblioteca Tá? E nós temos a biblioteca Cadê ela? Cadê a biblioteca? Cadê? Bota a real Essa aqui Pronto Ok? Essa aqui é a nossa biblioteca Não sei o que a gente precisa dela Nós precisaremos dos Codex pra copiar Disso eu não tenho certeza Aqui tem Picked or Scroll Ah Você Velho, deixa Por que ela tá comendo aqui? Vai entender Deixa eu olhar aqui O Luquinhas é um Scholar Você é um Scholar Você é um Escribão Seria interessante Ter um Escriban aqui também Esse cara aqui gosta de astronomia É um necromante Nicole Cup E o Luquinha também é um Novis Reader Coloca aí ele de Escribão Deixa só o Luquinha como Scholar Certo? É um Joymer não Isso aqui é Militia Commander Será que é Militia Commander? Adeu? What? Eu acho que cende E eu não sei exatamente também Por que que ele tá sem Sem foto Deu adeus Aqui Militia Commander Desde quando mudou? Confesso que eu não me lembrava disso, galera Eu acho que mudou, tá? Sinceramente acho que mudou Meu, meu Hum I don't know Eu acho que mudou Mas eu não tenho certeza Tudo bem, bora ver Deixa os caras trabalhando O que que eles têm que trabalhar aí Sem bag Não tem problema A gente já tem muita areia, certo? Deixa eu olhar aqui, hein? Send É, tem muito Tá bom Tá ótimo Ok Ele fez um Siltstone Ring Ele criou Como é que é o nome do negócio? Guns Lemur Tá? E ele oferece aos vigoros dais Legal Vamos dar uma olhada nesse anel aqui também, galera Objetos Guns Lemur Vamos clicar aqui Deixa eu já tentar gravar isso Então Siltstone Ring Todo o craft é feito da maior alta qualidade Ele é Ele é reforçado aqui com ferro Esse objeto é adornado, né? Ele é adornado ali com Com anéis de iron, ok? Anéis de iron que estão Segurando uma outra, né? E é um item que é a imagem De um brilhante É, tem algumas Ao redor tem algumas gemas brilhantes ali Em Siltstone Ele tem a imagem de Siltstone Tiret The Gold Ring Em Gypsum É uma imagem de Siltstone Tiret Então eu não sei exatamente Quem é Siltstone Tiret Mas da hora, ok Perfeito Mais um artefatozinho pra gente Eu esqueci de ver o valor, né? Esqueci só disso Só disso só 6.100 Tá ótimo Maravilhoso Eu ainda acho que O item mais legal Que nós fizemos Tá? Foi o portal, cara Foi a primeira vez que eu criei um portal De coisa Achei muito da hora Ó, forjamos os elmos Wilden Barrel Tá tudo beleza aqui, né? A galera agora tem Armaduras e tudo mais Então tá maravilhoso É, porque que tem uma comida aqui What the hell? Sério, tem comida aqui What? Tira isso aqui daqui, velho Tá zoando? Vai entender, né? Da hora Ok, então Então tá ótimo Mais um Spirit Waff visitando a gente Os scroll haulers Estão prontos O que significa que agora Eu posso tentar fazer scrolls Make scroll É, exato Mais dez scrolls aí Vamos ver se isso vai funcionar É que eu já tenho um make Ah, já tá fazendo Ok, ok Já tá fazendo É, porque você precisa de scroll haulers Tá vendo? E precisa de shit Tá, então Tá ótimo Tá ótimo Então a gente tá fazendo os scrolls Agora as coisas estão funcionando Inclusive Eu poderia até Deixar isso aqui Como Perpétuo, né? Então o outro scroll for menor do que dez Se eu tiver Shit Se eu tiver isso aqui Então o outro a gente faz Certo? Certo Certo O scroll haulers Já tá aqui E shit Eu acho que tava aqui pra cima Print from plant Is learning In shit Ok Ah, seria interessante Fazer um pouquinho mais isso aqui Mais vinte Mais vinte E aqui a gente mantém trinta Certo 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 Beleza Ok Tá ótimo Isso aí a gente vai manter A indústria de papel aqui Sempre acontecendo Ainda não tá pronta pra Pra acontecer split Ainda não tá pronta pra ser split Ainda não tá pronta pra acontecer split Vem aqui Na real aquilo ali nem tem abelhas Que quantidade de abelhas tem aqui? É sério? Quatorze mil novecentos e quinta e cinco? Será que é isso mesmo? É isso mesmo? É exatamente isso Ah, da hora Não sabia que a quantidade ficava aqui Tem onze mil Muito da hora Gatos nasceram? Mais gatos Falando em gatos Deixa eu dar uma olhada aqui Como que a gente tá de livestock Na real A gente tá pegando os ovos das galinhas agora Dos gansos que não Eu acho que é exatamente isso Um monte de porco aqui também Daqui a pouco a gente pode pegar alguns porcos Porco Porco é interessante porque a gente consegue fazer milk Aqui ó Milk animal Eu queria na verdade dar um repeat aqui Não urgente Era isso que eu queria E fazendo milk animal O que dá pra fazer também galera? Dá pra fazer x Que fica onde? Aqui spin thread também a gente precisa Faz um repeat aí Eu preciso de mais farmers do workshop Essa é a verdade Essa é a verdade Preciso de mais farmers do workshop Só isso aqui tá pequeno Tá ruim Tá pouco Talvez eu pudesse fazer mais um aqui É Deixa pra lá Não vai ficar bonito então Deixa pra lá Certo? Certo Ok Bom Vamos lá Fez os scrolls Muito bem Completou os scrolls E tá ótimo Beleza Agora eis a questão Deixa eu ver aqui galera Só um segundo Tá galera Pelo que eu li é o seguinte Se eu quero que os caras façam os livros Eles tem que ser scholars Então o fato desse cara estar aqui embaixo Não vai fazer ele criar livros Tá? Vamos colocar a Nicole aqui por favor Pronto Os escribãos Eles simplesmente copiam livros Eles pegam um livro pronto E copiam pra outro Agora quem cria Quem pode criar Quem tem uma chance de criar São os scholars Tudo bem? Então é importante a gente ter essa noção aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui Que seria legal A gente colocar aqui O Joimer é um dos melhores Definitivamente é Mas ele já tem muita tarefa Vamos colocar o Aguvas aqui Eu vou colocar o Aguvas aqui E eu quero dar uma olhada Aparece aqui a setinha, né? Interessante Tá E eu quero dar uma olhada No que que ele sabe Vamos procurar ele aqui rapidinho Passou? Ok Você Deixa eu ver exatamente o que você sabe Pra ver Acho que dá pra ver aqui em Health Skill, tá vendo? Knowledge Exatamente The Truth Song Que é uma forma poética Que é uma forma poética Uma forma poética Um poema, um poema, um poema Então ele sabe algumas coisas aqui, tá vendo? Pode ser que ele escreva um livro sobre isso Pode ser que não Vamos ver Ok? Deixa eu ler O importante que a gente tem agora A parada que a gente precisava até Deixa eu só ver uma coisa pessoal Aqui Nesses... Aqui, pronto É A gente tem vários scrolls aqui Tem alguns parts Mas tá ótimo, né? Legal Se eu quiser mandar alguma coisa ser feita Como que eu faço isso? Tem uma mínima ideia Tem uma mínima ideia Vou colocar aqui em copy I don't know Codex Realmente não sei Bom, vamos esperar Ver se eles conseguem fazer alguma coisa Vai ser da hora Né? Beleza Oh 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 Tá bom The Dead Walk Hide while you still can Tava demorando, né galera? Tava demorando Só que Dessa vez Nós estamos um pouco melhor preparados Tá bom? Deixa eu dar ok Vamos dar um olhar Não vamos dar uma olhada em nada A gente vai fazer isso no próximo episódio Mais que prazer em vocês comigo Um pequeno abraço, Laca E até mais Tchau, tchau